Gente, hoje venho aqui rápido para vos mostrar a decoração da minha cozinha. Vou vos mostrar assim aquilo que eu andei a fazer. Hoje queria fazer um blog, mas o dia foi corrido e não deu. Então, mas eu esta semana quero limpar todos os móveis por fora, que não deu para fazer hoje. Foi só mesmo assim uma decoração rápida e aquilo que eu andei a fazer durante a semana, tá? E assim, pus aqui no meu fogão. Não tem nada a ver com a Páscoa, simplesmente uma jarra. Eu acho lindo este azul. Pus esta jarra com umas colheres de pau. Coloquei aqui um prato ao lado para pôr a colher de pau quando estiver a cozinhar. Mas ultimamente não tenho feito muita comida porque nós comemos, eu como no meu trabalho e o Xavi também, na escola. por isso não estamos feito muita comida em casa. Tenho aquele vaso azul lindo e com este cheirinho de... Tenho um manjericão, tenho um alecrim e tenho ali uma erva aromática, que eu não sei o nome. Mas o que é? E coloquei só duas galinhas. Minha banca queria esfregá-la toda, mas como vos acabei de dizer, não fiz. Só limpei mesmo o chão, lavei o tapete e coloquei o tapete lavado. Aqui tenho açúcar e café. Deixei aqui, tem mesmo açúcar, tá? Uso o açúcar e coloquei uma tulipa que está ainda fechada. Coloquei aqui. Limpei a minha máquina do café. Ao lado, aquela... Esta maquinazinha aqui é para fazer espuma para o leite. E também a limpei. Deixei toda limpinha, sequinha, para não ter cheiro. Às vezes deixo assim. Gosto de deixar um pouco a tampa aberta para já. Eu limpei toda a máquina do café, deixei, meti onde saem as cápsulas, meti tudo na máquina de lavar a louça. Aqui tenho o cesto do pão. Muito pouco pão. A minha, o Bruno traz a trança, mas hoje eu só comprei pão. Nem era necessário, porque nós já jantamos e não é que eu vou comer muito pão. Dois para amanhã. Minha cozinha tem aqui o cesto com fruta, batatas e tem ali um xarope para tosse. À noite, ponho sempre aqui, que eu obrigo o chá a tomar o xarope para tosse. Esta é a minha cozinha. Ah, deste lado coloquei... Coloquei umas galinhas, já tenho há muito, muito tempo, com os ovos. Acho estes ovos lindos. E aqui tenho um anjo. São duas asas, tipo um anjo. Eu acho que é isso, mas cada um dá um coração dourado. E eu acho que fica lindo. Coloquei, já agora mostro-vos o resto, como eu tenho aqui. Eu acho lindo este quadro. Coloquei um arranjo. Estou ultimamente a comprar muitos arranjos já feitos, como estes de orquídeas. Porquê? Porque ainda hoje vou dar um pouco de água, porque eles duram dois, três meses. Pelo menos dois meses, eu tenho a certeza. E então é muito bom para mim, porque tenho sempre flores em casa e não tenho que me preocupar. Ali em cima tenho, como vocês já sabem, uma... Esta planta aqui embaixo eu acho linda. Então fica assim. Fica... Tenho sempre flores em casa. E o que eu agora quero comprar... Para ver se a luz não... O que eu queria comprar também é assim uma orquídea grande, para colocar aqui na minha mesa. Às vezes deixo só aqueles três potes, mas ponho sempre umas luzes ligadas à noite. Uma coisa que eu vos queria mostrar. Há uma semana coloquei estas duas plantas. Tenho sempre aqui o carregador de telemóvel e os paninhos da cozinha, tá? Que são um de secar os panos, a louça e um de secar as mãos. E esta planta aqui já está... Já está super a reventar. Está muito bonita. Tanto uma como outra. Fiquei super, super contente de elas ficarem assim bonitas. E como vos tinha dito, quero comprar outro arranjo de orquídeas ou um outro arranjo qualquer para colocar aqui no meio da mesa para não... Para não estar sempre a comprar rosas. Porque acho que é um vestimento que nós fazemos... Eu gosto de flores. Mas eu vi aqui nestas duas. Eu comprei estas orquídeas já há muito tempo. Já têm mais de um mês. E elas continuam lindas, maravilhosas. E tenho sempre flores. Bem, tenho sim aquelas flores ali. Tenho sempre flores. E não estou a... Se tivesse que comprar flores ou rosas ou o género, já tinha gastado três vezes o dobro. Comprei. Foram caras as duas. Mas valeu a pena. E é isso que eu acho que eu vou fazer para a próxima semana. Ou esta semana ainda. Comprar. Com licença. Um arranjo idêntico àquele para colocar aqui. E como vocês veem, eu compro muita coisa. Em branco. E eu amo, amo aquele cantinho aqui. Este cantinho aqui é assim. Susana, vais comprar se calhar outra orquídea? Se calhar, mas neste momento não sei se vou comprar. E isto é o que eu andei aqui a fazer. Eu gostava imenso de ter organizado, limpado para vocês. Mas prometo-vos que vai ser outro vídeo que eu irei fazer. Gente, tem esta planta. Ela dá-se-me super bem aqui. Ela está linda aqui. Ela gosta de estar aqui. Esta aqui também já esteve muito grande. Já foi uma planta grande que eu tinha. Que já veio da outra casa. Só que morreu. Porque quando fui de férias botaram muita água. Ela chocou. E desta vez eu estou a tentar recuperá-la e pô-la bonita. E é isso, gente. A minha cozinha, a minha sala. Quero lavar ainda hoje as mantinhas pô-las cheirosas. E é isso. Foi aquilo que eu andei aqui a fazer. A decorar a minha cozinha. E o resto é a minha casa. E agora falta limpar por cima dos armários. Limpar cortinas. Lavar cortinas. Limpar janelas. Muitas coisas. Mas eu prometo-vos que irei mostrar-vos nos próximos dias. Por isso, amigo Viginho, fiquem todos com Deus. E até amanhã. Ao próximo vídeo.